Fala empreendedor, bom nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a pirâmide dentro do marketing digital mas fique tranquilo que não é aquela pirâmide lá de investimento e tudo mais mas sim uma metodologia que eu dei dando uma estudada e eu quero explicar para vocês como o marketing digital, como eu posso explicar que o marketing digital não está saturado no Brasil muitas pessoas ainda se limitam, vem me perguntar no whatsapp, no youtube, no instagram em qualquer lugar aí das redes sociais e sempre me perguntam, Diogo, o marketing digital está saturado não acho que é um melhor negócio para se começar como você sempre fala, eu sempre falo nos meus vídeos que é um dos melhores negócios online para você se começar com baixo investimento ou até mesmo sem investimento algum mas nesse caso eu vou falar sobre a pirâmide do marketing digital que na verdade é uma metodologia que eu vou explicar aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar aqui para vocês agora que está mostrando aí sobre essa pirâmide aí, calma que é bastante coisa que está escrito aí, só que é para eu me orientar e explicar para vocês essa questão do marketing digital e a saturação dela e eu criei essa metodologia da pirâmide, digamos assim, para ficar um pouco mais didático bom, primeira coisa que vocês deveriam entender, o marketing digital dentro do Brasil ele está apenas engateando, ou seja, ele chegou recente aqui no Brasil, mais ou menos assim no ano de 2015 e 16 e deu um boom, na verdade em 2017 e 18 que veio os empreendedores digitais e cresceu muito essa questão do marketing digital na internet aqui no Brasil bom, primeira coisa que você vai ter que entender no Brasil está começando e nos Estados Unidos, é onde começou tudo isso, ali está bombando e no maior mercado de marketing digital, que é nos Estados Unidos ali não tem saturação, mesmo tendo bastante pessoas trabalhando no marketing de afiliados tem muitas pessoas ficando milionárias, pessoas ganhando muito dinheiro com marketing digital ali nos Estados Unidos e no Brasil, como o mercado está muito novo, muitas pessoas ainda pensam que está saturado porém, elas não sabem ainda que isso é totalmente um pensamento errôneo que na verdade, que eu vou explicar para vocês aqui na tela do computador bom, aqui está a pirâmide, que eu vou mostrar aqui a parte de baixo, no caso, quando falar sobre essa pirâmide note que é pessoas, público ou avatar, nicho, digamos assim eu vou explicar que é um determinado público que está procurando X produto, X solução quando trabalhamos com marketing digital, trabalhamos com infoprodutos também marketing de afiliados, normalmente é infoprodutos ou até mesmo produtos físicos só que vamos limitar, digamos aqui, de produtos digitais bom, a pessoa está procurando uma solução ou até mesmo físico também ela procura uma solução qual é a solução? o produto X só que na parte de baixo, que é essa parte aqui a parte maior da pirâmide seria com que nem todo mundo sabe desse problema ela não sabe que existe esse problema na vida dela ela mal sabe, nem pensa nisso e é por isso que você, como empreendedor trabalhando com marketing digital, marketing de afiliados vai mostrar para ela esse problema e ela vai pegar e falar poxa, realmente eu tenho esse problema entendeu? então a maioria dessas pessoas aqui no Brasil não sabem que tem esse problema levando em consideração que a maioria desse público nem tem acesso à internet entendeu? olha a dimensão do mercado que as pessoas ainda vão entrar dentro do marketing digital que você pode atrair esse tipo de pessoa e essas pessoas vão comprar de você digamos assim que vamos falar que nem 50% se eu não me engano ou até um pouquinho mais aí do mercado brasileiro não tem acesso na internet assim, comprando ativamente então, levando em consideração isso então tem muito mercado ainda a se comprar aqui no Brasil então assim, levando nessa consideração que a internet vai ainda dar um boom nas compras online digamos assim, tá? bom, então assim muitas pessoas nem sabem que tem esse problema na vida dela então não foi mostrado produto porque ela não teve acesso de modo amplo e geral assim que estou falando que não foi mostrado nenhum tipo de produto para ela então ela ainda tem que conhecer esse produto e ela ainda nem procurou produto no Google então essa pessoa nem teve acesso à internet não teve acesso nem na internet para procurar lá no Google para poder buscar essa solução ou buscar esse produto que é no caso o produto digital a solução que você vai levar para ela e ela irá procurar futuramente lembra que eu falei esse mercado ainda vai crescer muito porque ainda não tem pessoas acessando a internet comprando produtos digitais que é a solução que você vai levar para ela como afiliado você como afiliado vai levar essa solução para ela então olha o tamanho desse mercado digamos assim que até mais que 50% até menos na verdade vamos dizer assim que 30% tem acesso na internet que pelo menos compram um pouco na internet não ativamente e vamos dizer que 60% 70% ainda nem teve acesso na internet para comprar produtos vamos dizer que se você chegar uns 10 familiares ou 10 amigos na verdade pega 10 amigos e pergunta para eles você já ouviu falar sobre marketing digital ou marketing de afiliados olha praticamente mais que a metade vai falar que nem ouviu esse tipo de mercado entendeu então sim já tira uma dimensão mais ou menos de quantas pessoas ainda nem teve acesso a esse tipo de mercado e no qual você tem esse conhecimento e vai levar essa solução para as pessoas beleza falando dessa parte mais de baixo da pirâmide que é a maioria das pessoas então já quebramos essa objeção de que o marketing digital está saturado então não está saturado e você pode trabalhar com marketing digital então a segunda parte aqui da pirâmide seria que a pessoa sabe do problema mas não foram mostrados as soluções ainda para ela não foi mostrado solução então você entra nessa parte de mostrar solução aí entra um pouquinho mais o engajamento da pessoa dentro do produto não é exatamente o público que você deverá atacar digamos assim mas sim você vai ter resultado se você mostrar para ela aí ela vai saber aí você vai trabalhar uma questão de tráfego aqui é onde você vai trabalhar o tráfego para levar ela para dar um engajamento no produto então você vai criar conteúdos sendo em artigos sendo em vídeos no youtube então você vai mostrar esse mercado esse produto para ela e ela vai acabar sendo solucionado os seus problemas as suas dores então assim você vai ter que mostrar essa grande fatia essa metade digamos assim da pirâmide que também é um grande público que ainda não sabe qual problema que ela tem ela sabe que tem um problema mas não sabe qual é o problema só que ela não sabe procurar ainda no google e é você que vai entrar nessa parte de mostrar para ela com o seu conteúdo vai mostrar para ela através de vídeo então é onde ela está procurando no google já entendeu só que ela não sabe muito bem onde encontrar e qual é o problema dela na verdade só que então levando em consideração que também tem um gigantesco mercado nessa parte aqui então levando em consideração isso você tem sim mercado para vender para esse tipo de pessoas eu não falo assim somente de ganhar dinheiro emagrecimento mas diversos milhares de produto pessoal tem muita gente aí querendo comprar só basta você mostrar para a pessoa o público alvo correto bom agora vamos passar para essa terceira parte aqui que é um pouquinho menor só que também é muito grande muitas pessoas que estão nessa parte então é um público já engajado um público que já sabe qual o problema dela que ela precisa resolver ela sabe que ela tem que resolver e ela procura uma solução vamos dizer aqui problemas conjugais problemas no casamento no relacionamento a pessoa você já sabe qual é esse tipo de pessoa é uma pessoa que já já tem problemas no casamento ela está passando por dificuldades pode ser brigas ou até mesmo uma traição você leva essa questão eu estou pegando esse nicho digamos assim de relacionamento é o nicho de relacionamento digamos casamento e problemas conjugais então esses problemas conjugais você pode separar em dois nichos micro nichos na verdade de traição ou até mesmo problemas de brigas então essa pessoa ela quer resolver esse problema ou seja de traição ou de brigas vamos dizer de brigas aqui vou pegar essa questão de brigas ela sabe que ela tem esse problema que ela está brigando constantemente com seu cônjuge com seu parceiro e ela não sabe resolver esse problema mas ela quer resolver esse problema ela sabe que ela tem um problema então ela precisa resolver esse problema e ela procura a solução onde ela vai procurar? no Google onde ela vai procurar? no YouTube então ali é onde você vai trabalhar como afiliado e aqui você mostra o produto aqui você vai atacar essa pessoa digamos assim você vai mostrar diferente dessa segunda parte no qual você vai apenas mostrar um conteúdo para ela para ela saber que ela tem um problema na vida dela e aqui você vai mostrar já o produto para ela porque ela já sabe que ela tem um problema e ela quer resolver esse problema então é aqui que você vai fazer a captura de leads é aqui que você vai engajar mais em dessa pessoa aqui você pode também fazer a captura só que aqui você vai fazer um trabalho de marketing você vai trabalhar um pouquinho mais nela vai mostrar o conteúdo vai mostrar que ela tem um problema na vida dela e assim depois você vai levar ela para esse canto aqui para essa parte para esse pedaço de pirâmide que você vai mostrar o produto para ela e aqui você vai capturar ela como um lead engajado então é dessa forma que você vai trabalhar nela e você vai criar um relacionamento então você vai mostrar que ela tem um problema você vai cutucar o problema dela que ela já sabe você vai novamente cutucar você vai mostrar o produto para ela a solução vai mostrar a solução para ela você vai criar um relacionamento com essa pessoa que você já capturou um lead você vai ter um engajamento maior nela porque ela já está sabendo que ela vai ter que resolver esse problema então é mais ou menos dessa forma que você vai ter que trabalhar como afiliado então quebrando a objeção não tem saturação você tem muito mercado que é um mercado gigantesco aqui de pessoas que ainda não tem acesso na internet ou até mesmo aquelas que tem acesso na internet e essas daqui que é mais engajada que é um nicho mais digamos um micro nicho para você afunilar ainda mais ainda e você atacar esse tipo de nicho e saber que ela tem um grande problema e você que vai resolver esse problema na verdade você vai encaminhar ela para o produto para o produtor na página de venda delas e assim ela vai comprar esse produto de você a partir do momento que você começar a pensar dessa forma muitos afiliados iniciantes eles mal sabem que esse tipo de estratégia leva a vendas então a pessoa que está começando como afiliado ela não sabe que esse mercado é gigantesco e você que está assistindo agora esse vídeo você já sabe eu expliquei para você que aqui na tela do computador bem didático mesmo se você ainda não entendeu volta novamente estude esse vídeo novamente e saiba que esse mercado não está saturado e que você a única coisa que você precisa é engajar o seu público alvo você tem que engajar essa pessoa mostrar novamente que ela tem esse problema você tem que cutucar a dor dela na verdade fazer com que ela sinta mais dor ainda você vai mostrar que ela precisa resolver essa questão e também que você tem a solução para ela esse é o segredo você precisa resolver a dor dela como você resolve fazendo com que ela clique no seu link e ela entre na página do produtor que você vai mostrar o produto então você vai levar ela para uma página de vendas no qual vai mostrar com que esse problema no casamento dela pode ser resolvido através desse curso online que ela vai comprar esse produto esse infoproduto que vai mostrar a informação para ela como ela resolve esses problemas conjugais dessa forma ela vai estar já engajada ela já vai estar digamos você vai ter cutucado ela digamos você vai ter que resolver esse problema você vai mostrar o produto para ela você vai mostrar a solução e ela vai comprar esse produto sem sombra de dúvidas entendeu é mais ou menos dessa forma que funciona claro tem toda a questão de você levar tráfego mas só que pessoal é muito fácil se você entender essa questão de como você pode levar o seu público alvo mais engajado para o seu produto e você mostrar exatamente que ela precisa resolver esse problema na vida dela e ela tem a solução você tem a solução para ela você tem a certeza que ela vai comprar esse produto então funciona mais ou menos dessa forma como você pode vender o seu produto como afiliado como eu aprendi isso eu aprendi fazendo isso no youtube eu vou deixar para você o link aqui na descrição sobre como você pode vender produtos digitais no youtube de uma forma orgânica sem investir com pagamento de anúncios no youtube nem outras coisas blog você não vai utilizar blog você não vai utilizar nem até mesmo a lista no caso aqui de leads claro que eu falo aqui para você construir o leads mas só que nem leads você não vai precisar construir esse relacionamento é só apenas você vai achar esse público é o que você vai achar esse tipo de público e mostrar o produto apenas isso você vai já pular toda essa questão aqui essas duas fatias aqui é grande é grande mas só que onde você vai fazer vendas mesmo é aqui que é um grande número de pessoas então você apenas vai achar esse tipo de público e você vai mostrar o produto e vai acabar vendendo esse é o grande segredo dos afiliados que tem sucesso que é um dos meus segredos também que eu levo produtos para as pessoas engajadas entendeu então é dessa forma que você vai fazer na plataforma do youtube isso é uma estratégia nova que está surgindo aqui muitas pessoas pensam é uma estratégia de review houve essa questão do review mesmo tem funciona também tem essa questão do review que você mostra um produto e funciona só que você não precisa gastar com um produto e mostrar fazer um review dela você precisa comprar um produto físico fazer um review ou até mesmo mostrar o seu rosto falando que tinha um problema e aí depois você foi resolvido não pessoal você pode criar vídeos mesmo sem mostrar o seu rosto entendeu você pode até utilizar também o google tradutor tem outras outras ferramentas também para você utilizar e fazer os seus vídeos na internet entendeu então é uma estratégia muito básica e também que dá muito certo você vai vender muito como afiliado no youtube entendeu então você não precisa gravar sua voz como estou gravando aqui é claro estou mostrando meu rosto aqui e também tem a minha voz saindo só que você não precisa fazer isso você apenas mostra você procura o seu nicho e cria um vídeo online você cria um vídeo lá gravando assim só que você coloca uma outra voz falando por você entendeu então é uma estratégia bem básica mesmo e que dá muito certo no youtube atualmente eu sempre falo pessoal aplica as estratégias no youtube que dá muito certo e muitas pessoas ainda batem na tecla que vai procurar outros métodos vai fazer spana no facebook essas coisas todas que eu não aconselho começar mas sim comece da forma correta uma forma bem engajada e assim você vai ter muitas vendas como afiliado se você realmente se interessa em trabalhar dessa forma eu expliquei a situação de que não há saturação como você faz uma venda realmente na internet então é só você aplicar se você quer saber mais como você aplicar isso no youtube eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa aplicar essas técnicas e assim você possa ter o mesmo sucesso que eu estou tendo e muitos outros afiliados estão tendo e vendendo muito como afiliado então se você gostou desse vídeo já deixa o seu like aqui embaixo também se inscreva no canal também para que você possa também acompanhar esse tipo de estratégia e também lembrando eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição é só você clicar e você saber dessa metodologia que está dando muito certo também para você vender como afiliado então espero que vocês tenham gostado então eu fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau tchau Tchau